Opa! Nesse vídeo eu vou explicar pra você o porquê eu quase me tornei um gambiarrista olhando pro teto da minha casa e o que isso tudo tem a ver com a computação em nuvem. Mas antes, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e não esquece de deixar um joinha aí até o final do vídeo. Beleza? Então eu vou explicar pra você o que o teto da minha casa tem a ver com a computação em nuvem e por que isso quase fez eu me tornar um gambiarrista? Eu precisava mudar uma luminária de local na minha sala. Eu precisava mudar ela cerca de um metro, um metro e vinte pro lado e eu, com o meu conhecimento de pedreiro, que não é muito avançado, né? Mas eu conheço, a minha família, todos os meus tios são pedreiros, foram pedreiros e eu convivi muito com eles, então eu sei como isso funciona. E eu tenho noção que quando eu preciso mudar uma tomada de lugar ou uma luminária de lugar eu preciso ter um fio passando de um ponto até o outro. Só que o ponto que eu ia criar, que eu ia colocar essa tomada, não tinha caixinha ali, não tinha nada. Então eu pensei comigo, já sei como fazer isso. Eu vou quebrar a laje, vou quebrar aqui toda a laje do meu apartamento, vou passar um cano e aí depois eu vou lá e boto uma caixinha e nessa caixinha aí depois eu vou ter que passar cimento e tal, passar massa, lixar, pintar, rebocar, toda aquela função. Eu, beleza, preciso fazer uma obra no meu apartamento pra mudar uma luminária a um metro e meio de lugar. Já estava convencido, não era uma opção, eu precisava fazer aquilo. E aí eu saí pra ir na loja. Fui numa loja que vendia luminárias. Fui falar com o cara lá que é especialista, né? O cara trabalha numa loja de luminárias. Eu pensei, pô, o cara é especialista nisso. Vou lá pedir pra ele, pra ele me falar qual é o duto melhor que eu tenho que passar e o fio e tal, porque eu não sabia disso aí. E aí eu falei pra ele, cara, eu preciso mudar uma luminária de lugar e pra isso eu preciso comprar um duto, um eletroduto lá e um fio e tal, fazer toda essa mudança. E aí ele começou a me fazer algumas perguntas e eu olhei, pô, esse cara tá interessado, ele deve saber alguma coisa que eu não sei, né? E eu falei pra ele por que eu precisava daquele duto. Ah, preciso mudar a luminária de lugar. Daí ele falou, bom, eu tenho uma solução melhor pra você que você não vai precisar quebrar a parede, fazer uma obra dentro de casa. E ele me apresentou uma fita. É uma fita elétrica que eu colo essa fita no teto, depois eu ali passo só uma massinha, eu não preciso quebrar nada e pinto por cima. E no outro lado eu nem preciso colocar a caixinha. Por ser especialista naquele assunto, ele arrumou pra mim uma solução muito melhor da solução que eu ia fazer. Então uma coisa que eu acho que é importante é a gente saber que às vezes a gente pensa que conhece as coisas. Só que quando você fala com uma pessoa que ela é especialista naquele assunto, essa pessoa, ela pode trazer pra você uma maneira melhor, mais rápida, mais segura, porque eu não vou nem precisar quebrar a laje da minha casa, a laje do meu apartamento. Então é uma solução mais segura, porque eu poderia ter que acabar estragando a laje do apartamento pra fazer isso, né? Então ele me trouxe uma solução mais rápida, mais segura, que me deixou com o acabamento perfeito e que resolveu o meu problema. Então a grande diferença da gente ser especialista em alguma coisa é essa. E isso tem tudo a ver com a computação em nuvem. Por que eu digo que isso tem tudo a ver com a computação em nuvem? Eu percebo muitas vezes, empresas ou pessoas, que apesar de já ter uma experiência grande em tecnologia, essas pessoas não conhecem de computação em nuvem. e elas pensam em levar os seus serviços, as suas soluções, os seus servidores pra nuvem da maneira que elas conhecem. Que é o quê? Eu vou contratar um servidor na nuvem e vou colocar minha aplicação nesse servidor na nuvem. Isso é a coisa mais comum de você ver alguém fazendo com a computação em nuvem. E isso aí é a mesma coisa que eu queria fazer, quebrar a parede pra trocar uma tomada de lugar. Que eu acabei chegando à conclusão que eu queria fazer ali uma gambiarra. Então, a grande diferença do cara ser um gambiarrista pro cara ser um especialista é o quê? Conhecer o que você tá fazendo a fundo. E quando você conhece aquilo ali a fundo, você tem soluções pra fazer as coisas que as outras pessoas não têm. Então, sempre que você for pensar em levar alguma coisa pra nuvem, eu aconselho você a fazer duas coisas. Uma delas, você pode falar com o especialista, e aí você fala com o especialista e vê quais são as melhores ferramentas que a nuvem tem, e hoje eu vou falar sobre isso. Ou você pode se tornar um especialista, e aí você se tornando especialista, você vai saber identificar quais são as melhores ferramentas. E quando eu disse em migrar um servidor pra nuvem, que a maneira que as pessoas fazem é contratar um servidor e colocar essa aplicação na nuvem, e isso é uma das piores maneiras que você tem de usar a computação em nuvem. A diferença de você levar uma solução pra nuvem mais rápida, mais segura e com acabamento melhor, como foi o caso da luminária, é você conhecer os serviços. Porque na nuvem nem tudo é servidor. Na nuvem você tem vários serviços que você pode utilizar pra cada coisa que você tem dentro da sua aplicação, pra cada ponto da sua aplicação. Um exemplo, banco de dados. Eu tenho um serviço pronto de banco de dados, eu não preciso de um servidor pra ter um banco de dados. Bom, eu preciso armazenar os meus dados, eu não preciso ter um servidor pra armazenar os meus dados. Existem serviços prontos na nuvem pra isso. Então, a grande diferença é o cara usar a nuvem do jeito certo, é usar os serviços que a nuvem disponibiliza. Eu tenho uma analogia que eu faço com isso aí, que é bem clássica, que é do alicate e daquela caixa de ferramentas. O cara que não conhece a nuvem, ele usa o alicate, que é o servidor. Então eu comparo um alicate com um servidor. O alicate serve pra todos os parafusos, qualquer parafuso que você precisa abrir, você usa um alicate, normalmente vai dar certo. Mas se você acaba estragando a ponta do parafuso, não dá o aperto certo, aperta de qualquer jeito. Isso é o servidor na nuvem. Agora, o cara que conhece todas as ferramentas, todos os serviços que a nuvem disponibiliza, eu considero que aquele cara tem uma caixa de ferramentas, aquela caixa lá com 3 mil tipos de ferramentas diferentes, que pra cada parafusinho que você tem, você vai ter a chave certa, você não vai estragar aquele parafuso e vai dar o aperto exato que você precisa. Então, pra usar a pontação em nuvem, você não vai conseguir fazer só usando o que você tem na sua cabeça hoje. Você precisa adquirir conhecimentos, novos conhecimentos. E pra isso, você precisa estudar os serviços e conhecer esses serviços. Beleza? Então é isso. Eu achei que faz muito sentido o meu buraco lá na parede que eu queria fazer, quebrar tudo com pontação em nuvem, porque eu ia fazer uma baita de uma gambiarra, talvez não ficasse tão bom quanto ficou o serviço depois que eu falei com o especialista e ele me disse a melhor maneira de fazer aquilo ali. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha aí e não esquece de se inscrever no canal. E aí E aí E aí